A equipe da oficina é do Rio e com o patrocínio da GS Elma estão em Petrópolis pela segunda vez para implantar o projeto com alunos da cidade. E aí a gente foi para cá pela segunda vez, porque a gente esteve aqui em março realizando uma primeira etapa com alguns alunos. E agora a gente está dando continuidade a um trabalho iniciado e estamos também inserindo novos alunos nesse processo. O trabalho é feito para que as crianças possam participar e aprender todo o processo de elaboração de um pequeno espetáculo. Mas os objetivos para as crianças é para que eles levem isso para a vida deles como um momento onde eles estão aprofundando e descobrindo uma série de habilidades que eles muitas vezes desconhecem. Porque várias crianças chegam aqui e se descobrem. A oficina tem várias etapas. A gente introduz então os meninos primeiro no universo do teatro de bonecos mostrando vídeos, companhias, trabalhos que já existem. A partir desse momento eles vão aprimorando e entendendo um pouco mais desse universo. O projeto é dividido em duas turmas. Uma com os alunos novos e outra com alunos que já participaram. Tudo é feito em grupo e cada equipe se une para que o espetáculo se realize. Cada turma a gente dividiu em pequenos grupos de trabalho. Cada grupo desse está desenvolvendo o seu projeto. Que é o que? Montar a sua cena. Desenvolver essa montagem. Então a gente dividiu em equipes. Dentro dessa equipe todo mundo faz tudo para que essa cena fique pronta. E os alunos antigos a gente está aprofundando a dramaturgia. A gente está aumentando esse tempo de encenação. A gente está misturando o jogo do ator com a manipulação de bonecos. Todos se mostram muito animados com o trabalho realizado. Os meninos estão descobrindo. Esse é um momento muito bacana da oficina. Que é essa descoberta. Eles vão cristalizando na cabecinha deles o que é o teatro de bonecos. Que envolve tanta coisa. Eles chegam aqui e não tem essa noção desse universo como um todo. Está sendo bom. Porque é uma boa oportunidade para a gente. Para a gente conhecer umas outras coisas que a gente não tem muita oportunidade de fazer. Porque é uma coisa gostosa. Vamos dizer assim. Porque se você tem vontade de fazer, você vem, você faz, você se esforça, você gosta. E você leva a sério. Se você gostar mesmo, você leva a sério. E você faz. Pô, é muito bom. É uma delícia fazer. A apresentação do trabalho dos alunos da primeira etapa do curso e dos novatos acontecerá em dias diferentes. Dos alunos antigos, eles vão apresentar no Teatro Afonso Arinos no dia 22. de novembro. Os alunos novos vão apresentar no dia 20 na Concha Acústica do Museu Imperial, também em novembro. Os ingressos serão distribuídos pelos alunos que fazem parte do projeto.